Eu nem olho os upskills dos meus adversários, eu penso que todo mundo pode estar no nível 5, mas deveria verificar os upskills para determinadas situações, se ele fosse tudo 1, por exemplo, eu poderia colocar aí para o caixão, né? Oh, finalmente isso não desconecta para mim. Voltamos para o diamante 2 de novo. Ah, bom dia, ele vai mudar aqui o Thanatos, mas dá para usar aqui o D. Mano, eu quero o Shuu, o que ele está fazendo ali? Ah, bane o Shuu, né? Então... Ah, tem esse time aqui que eu não mexi com ele até agora. Vamos ver. Coloca aqui, eu ia dar um counter nesse offskill, né? Mas eu vou conseguir dar counter no offskill na hora de dar um mesmo. Partido da Zika é mais só se o... Se o cara tiver um wish, uma tênis, um cã, sei lá, que fica na frente do meu ípnus, né? Aí ele esconde. Acho que ela se quer para a minha primeira formação que eu jogo com o Shiryu e o Júnior no mesmo time. Eu já dou ataque base. E... Mas o foco aqui, como no Shiryu ele está com ataque base nível 5, é usar o Shiryu para dar contra-ataque, né? Então... O inimigo... Ah, esquecer do Touro Divino! Nossa! Tem que lembrar do Touro Divino, velho. Mas o If nos cura, né? Pelo menos. Eh, mas o orfeu ainda não está neutralizado! A pessoa começa a dar ataque na rodada 3. Vou tocar aqui no rosto. A gente agafa na vida dele aqui. O problema é que a Lone vai dar uma tilt no meu... O que você temkmis? P HTTP ali Não gosto do 좋은 que reflete Não gosto do Xion Eu não gosto de Xunziapura ou não está upado. Eu acho ele fundamental nas minhas formações. Eu não uso ele por causa da Juni, o Xanima. Faúlgo de Pion e Xun Divino sem Juni. Beleza, o Moshiryu só vai pancando aqui. Eu não gosto de Xun Divino. 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 Então está, cada um faz o que você acha melhor nas suas jogadas. Mas será que esse foi de propósito mesmo? Porque... Era isso, o cara está de ar. O cara está de ar. Eu não gosto de Xun Divino. Eu não gosto de Xun Divino. Pelo menos o espírito foi embora. Menos mal. Ele vai conseguir dar um em quem quiser. Ele está a 0 vida. Não sei não, mas isso não fica a melhor jogada não Não sei se vale a pena esconder alguém aqui, mas acho que não vale a pena esconder ninguém Vocês vão primeiro O que eu peguei, o Prada counter lá no prudit foi top Mas pelo menos eles ganhavam esse time aqui e não foi tão mal assim Que isso tio, o Death Tool é o controle que eu mais uso Tem vários vídeos do Death Tool aí no canal Do mês passado Deve ter que estar em quase todos os meus times